Foi instalada hoje no Senado a comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz. Boa noite a você e a todos. Bem, essa comissão, numa reunião realizada hoje de manhã, confirmou os senadores Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, como presidente, e Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, como relator. Os senadores da base aliada criticaram essa indicação. Me parece uma decisão absurda, na medida em que o próprio PSDB, por intermédio do seu coordenador jurídico, é um dos signatários da denúncia apresentada lá na Câmara dos Deputados. E acho que isso compromete a lisura e a imparcialidade desse processo. Portanto, nós vamos analisar o que fazer. O relatório do senador Antônio Anastasia, com o parecer dele, sobre a abertura de um processo contra a presidenta Dilma Rousseff aqui no Senado, vai ser apresentado na quarta-feira da semana que vem, quatro dias antes do previsto ontem pelo senador Raimundo Lira, presidente da comissão. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta Dilma Rousseff, vai se manifestar na comissão na próxima sexta-feira e também na quinta-feira da semana que vem, depois da apresentação do parecer. O senador José Pimentel, líder do governo no Congresso, disse que parlamentares da base aliada querem mostrar que a presidenta não cometeu crime de responsabilidade. Vamos cuidar dessa matéria aqui no Senado para que possamos fazer um forte debate sobre o mérito, sobre o seu conteúdo, do seu objeto, que são dois itens, para que a sociedade e o Congresso Nacional possam ter clareza do que ali está acontecendo. Eu sou daqueles que entendam que não tem crime nessa matéria. Bem, o relatório do senador Antônio Anastasia vai ser votado na comissão na sexta-feira da semana que vem e então encaminhado ao plenário, que é quem vai decidir se aceita ou não abrir um processo contra a presidenta Dilma Rousseff. E uma última informação, José Luiz, agora no final da tarde, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, recebeu a visita de representantes de movimentos sociais que são contra o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Eles entregaram ao presidente do Senado uma carta de apoio à presidenta com a assinatura de 322 entidades da sociedade civil. José Luiz. Obrigado, Carandina, pela sua participação.